O anúncio da primeira semana de inclusão aconteceu nesta quarta-feira, dia 19. A realização do evento é do Siasp, com o apoio da Prefeitura, e tem como objetivo promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Pensando nisso, a entidade que existe desde 2003, traz essa iniciativa que acontece de 28 de agosto a 3 de setembro. Então, para incluir, a sociedade toda tem que participar. A inclusão só vai existir realmente quando parar aquela desmistificação, conhecimento. Por que existe preconceito? Porque muitas vezes a gente não conhece. Então, o nosso objetivo é fazer com que todos conheçam o que realmente é a pessoa com deficiência, as suas possibilidades. Anualmente, a gente faz uma palestra mais voltada à educação. Daí, esse ano, conversando, fazendo reuniões, a gente fala, por que a gente não vai abranger as três áreas, saúde, educação e social. E surgiu a ideia da semana, fazer uma semana voltada só para a inclusão. Dentro da programação, há apresentações na sede da entidade e também em esporte. Essa ferramenta irá proporcionar uma interação entre os usuários do SIASP e as crianças atendidas por outra entidade, a ABID. Será uma grande aula de ginástica com foco nas etapas de percepção dos objetos, relação interpessoal e trabalho em equipe. Em todas essas etapas, a gente está lidando um com o outro. A gente desenvolve a criatividade e também a consciência corporal. Então, nós vamos deixar disponíveis bolas, bombolês, alguns brinquedos deles, para eles estarem em contato com isso, interagirem, para conseguir desenvolver uma coreografia. E nessa primeira semana de inclusão, fica aberto o convite a toda a população para comparecer nas palestras com especialistas que acontecem na Câmara Municipal. Também terá um dia de confraternização, com o almoço beneficente no dia 29 de agosto, sábado. O cardápio será a Paedia Mineira e os convites a R$ 50,00 podem ser adquiridos na sede da entidade ou com os voluntários. Então, nós vamos ter palestras, vamos ter um dia de confraternização com o almoço, onde a gente pretende até tirar um dinheirinho, que a gente precisa muito disso. Nessa série de palestras, a gente está pedindo que as pessoas façam a inscrição. Então, no 3894-5351 ou pelo e-mail semana-da-inclusão, arroba-terra.com.br E apareçam lá, estamos esperando.